E aí, gurizada pelona, sejam todos bem-vindos ao canal Dicas do Sargento. Hoje, pessoal, dica aqui no PS4, velho. Tá aqui comigo, me ajudando aqui, o Gonçalo Soares, que é o Antônio, que é português, mas está morando em Luxemburgo. Dá um salve aí, pessoal, já conhece ele, mano. Um salve aí, mano. Salve, seus replões. É, é isso aí. Gurizada, vamos dizer que no Play 4 aqui o Antônio é o Chucruti, mano. É o cara que vai me ajudar bastante aqui a fazer os vídeos aqui, valeu. Como o Chucruti ainda não tem o PS4, tá? Ele está planejando em comprar também o PS4, mas é complicado, né, cara? O cara ter dois consoles, sabe como é que é o Brasil, a recessão está pegando, né, velho? Mas é isso aí. Gurizada pelona, os filhos do Antônio estão aparecendo aí no fundo, mas está tranquilo, não tem problema não. Valeu. Gurizada, hoje a dica vai ser de lança-granada, mano. Lança-granada. Ah, tá, o nosso lança. O sargento já tinha feito vídeo sobre lança-granada, só que o pessoal ainda tem algumas dúvidas aí. E aí, cara, e aí, tipo, até o Chucruti um dia nós estávamos treinando no Catavento, aí o Chucruti perguntou, pah, ô, ô sargento, como é que tu acerta tanto lança? A lança está sempre pertinho. Gurizada, eu vou ensinar para vocês, tá? Eu não sei se é o correto, o mais correto a ensinar, mas eu vou ensinar para vocês o que eu sei, como eu uso, né, o... Né, Gonçalo, o Antônio. É isso aí, é isso aí. Tá, é como eu sei, como eu uso, se servir para você, show, dá like, se não servir pode dar dislike, ok? Mas eu vou mostrar para vocês como que eu uso lança-granada, valeu? Como que eu uso, como que eu consigo ter um nível de acerto bem bom. Bom, primeiro, gurizada, a gente tem que saber o alcance do lança-granada, cara. Eu vou demonstrar para vocês com o Soares aqui, com o Antônio. Cara, Antônio, eu vou jogar o lança-granada no... Tu vai onde ele bater, tá? Eu vou lançar o máximo que ele vai, valeu? Eu vou levantar bem em cima aqui o tiro, ó. Eu peço que o Antônio vá onde ele está caindo. Pode ir lá, Antônio, onde está caindo o meu lança. Vai exatamente onde ele está caindo. Exatamente onde ele está caindo. Vai exatamente onde ele está caindo. Cara, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, o alcance do lança-granada, mano. O alcance dele, ok? A primeira coisa que vocês têm que saber do lança-granada é o alcance, tá? Vou lançar de novo aqui, ó, na altitude máxima, tá? Mas na altitude máxima não quer dizer que ele vai cair mais longe. Eu vou botar aqui, ó, essas altitudes aqui, ó, para ver onde é que ele está caindo. E o Antônio vai ficar... Fica bem em cima dele aí, Antônio. Bem onde ele está caindo. Já está aí nele? Estou, estou. Bom, o Antônio fica parado aí então, mano. Fica parado onde os meus lança estão caindo, ó. Fica na... Deixa eu ver se eu consigo pegar um... Vê se ele vai mais longe ainda. Vê se ele vai mais longe. Se for mais longe... Ó, eu estou largando esses bem mais longe, ó. Pegou. Tá, fica nesse lugar que tu morreu aí, mano. Ó, está vendo o xizinho lá, gurizada? O xizinho... É onde... É o máximo que o teu lança-granada vai pegar, ó. Eu peço que tu volte aí... Para onde tu morreu. Deixa eu lançar de novo aqui, ó. Vê se eu consigo não te matar, mano. Pera aí. Estou lançando na distância máxima aqui, ó. Tá uma zoeira aí na tua casa hoje, Antônio. Ih, nossa. Bora. Acho que é... Tem assos aqui. É. Fica onde está caindo, Antônio. Onde está caindo. É aí? É, é. Gurizada, é o seguinte. Então, ó. Como é que eu faço... Olha aqui, ó. Com o menuzinho. Dá uma olhada no menuzinho aqui, ó. Tá? O menuzinho que está aí embaixo. Fica aí o minimapa. Dá uma olhada no minimapa aqui, ó, velho. Ele está... Ele não está aberto, né? Então, aqui eu não consigo ver precisamente onde é que está o meu inimigo. O que eu faço? Eu pego a Teco-Teco ou qualquer um sniper e aponto, ó. Ali, vocês têm que marcar esse pontinho ali, ó. Ali, ó. Não é bem no final, ó. É um pouquinho para o meio, tá? Vocês marcam esse ponto. Esse ponto é o máximo que você vai usar o lança-granada. Então, não adianta usar se o adversário... Olha aqui, ó. Eu uso... Como é que eu faço para ver... Para enxergar rapidão, Antônio? Enxergar rapidão onde está o meu inimigo. E saber se o meu lança vai pegar nele. Eu pego qualquer sniper e aponto rápido. Eu já sei, ó. Ali a gente está, ó. É o limite, tá? Nessa altura aqui do mapa, no mini-zoom, né? Que ele dá quando a gente faz, ó. A gente larga a sniper aqui, ó. E ele tira o zoom. Pega a sniper e dá o zoom. Ó. Dá para ver que vocês... Agora eu vejo onde é que o Antônio está. Se eu tirar o zoom, ó. Eu vejo a direção dele, mas não sei exatamente onde ele está. Pega o zoom rapidinho, ó. Já vejo ele. E eu marco esse ponto. Pode... Se vocês quiserem marcar mentalmente, ou com canetinha, ou... Que nem marcar, que nem aquele dica que eu dei lá do teleguiado. Para saber exatamente... Sempre ali, ó. Onde está a posição do Antônio vai ser o máximo de utilização da distância do teu lança-granada, mano. Tá? Depois disso não adianta mandar que você não vai matar ninguém, mano. Você não vai matar ninguém com lança-granada, ok? Então você vai ter que dar uma aproximada, ok? E ir lançando. E ir lançando, ó. Aí pego aquele sniper rapidinho e vejo onde está, ó. Entendeu? Eu já sei que ele já posso usar nele lá, ó. Aí eu levanto no máximo, vou baixando um pouquinho. Levanto no máximo, vou baixando um pouquinho, entendeu? É isso. Tá pegando pertinho aí, ó. Viu, Grisado? Olha aí, Grisado. Entendeu? Nessa dica aqui, ó. Vai aumentar muito aí a precisão de vocês e os treinos, tá? Claro que vocês têm que treinar, velho. Tá? Vocês têm que treinar isso daí. Eu estou usando em primeira pessoa porque eu estou na praia. Mas na cidade, velho, a gente usa mais... Eu tenho mais acerto em terceira pessoa, tá? Tá, mas, sargento. Como é que eu lanço... Depende, Grisado. Se o camarada estiver na praia, você está aqui em primeira pessoa e está enxergando ele, você vai cuidando aqui, ó. Onde está caindo e vai ajustando. E vai ajustando o tiro, ok? Vai ajustando o tiro. Não está enxergando, Grisado? Ok? Usa aquela técnica que eu falei, ó. Olha no minimapa e traça uma linha reta, tá? Traça uma linha reta. Olha, eu vou mostrar para vocês. É só traçar uma linha reta entre o alvo e mandar nele, ó. Tá? E aqui, ó. Se eu estou enxergando o Antônio, eu só vou cuidando onde é que está indo os impactos e vou diminuindo ou aumentando a distância. Ou diminuindo e botando para um lado e para outro, ok? Agora eu vou passar para vocês uma dica muito importante aqui na praia, mano. Tá? Que alguém... Que o pessoal usa muito. Que o lança-granada ajuda muito nessa parte aqui, Grisado. É o seguinte, tá? É... O seguinte, é o... É como se fosse bugar um respawn, valeu? Deixa eu chegar perto do Antônio. Vamos dizer que eu e o Antônio a gente está tretando na praia aqui, ó. Tá? Pode chegar mais perto aí, Antônio. Eu e o Antônio estamos tretando na praia aqui na distância mais curta, tá? Essa distância que eu posso usar aqui o meu lança-granada. Eu estou tretando com o Antônio aqui, ó. Tá? Teco-teco, sniper. Estamos pertinho do outro, ó. Tá? Estamos pertinho do outro. É bem mais perto da orla aqui. Bem mais perto da orla aqui, Antônio. Chega mais perto da orla. Eu quero mostrar que aqui dá uma bugada bem legal aqui no respawn. Aqui, ó. Tá? Vamos dizer, eu estou tretando ali com o Antônio, tá? Se vocês olharem aqui, ó. A gente está na mesma... A gente está na mesma... Ele está na distância que eu posso usar aqui o lança-granada, tá? Eu estou tretando aqui com o Antônio. Aí ele morre. O que eu faço, ó? Eu dou um tempinho e jogo um, dois, três, quatro lanças e puxo aqui na teco, ó. E puxo na teco. O que vai acontecer? É que ele nasceu longe. Mas olha aqui, ó. Agora ele nasceu, ó. Um, dois, três, quatro. E dão uma avançada e puxo na teco. Curizada, quando ele nascer, ele vai atrapalhar. Tudo vai tremer lá nele, mano. Tudo treme, né, Antônio? Começa a tremer, ó. Um, dois, três. E varia aqui as distâncias. Quatro. E pega a sniper aqui, ó. E puxa. Tá? Ele está dando o respawn longe, tá? Mas normalmente, quando dá o respawn perto, mano, você pega o camarada muitas vezes nascendo na bomba, gurizada, tá? Você pode usar também isso com... Com lança... Com teleguiado, mano. Você mata o cara, ó. Você matou o cara, você faz isso aqui, ó. E lança, ó. E lança na reta. Porque às vezes ele nasce pulando, velho. Ele nasce pulando. Tá? Muitas vezes a gente já fez isso, o... O Chucruti faz muito isso na praia. Mas com lança granada aqui é muito eficiente, ó. Vamos dizer aqui, ó. Deixa eu ter que matar aqui, ó. Eu vou matar o Antônio aqui, ó. Deixa eu matar o Antônio aqui. O Antônio está de sparring. Depois pega as kills tudo de novo, Antônio. Morreu, ó. Um, dois, três. Três é bom, mas quatro também dá. Depende da velocidade que o cara está dando o respawn, ó. Olha lá, ó. Já nasce meio que caindo bomba. Só que o Antônio está nascendo longe, cara. Se ele está nascendo longe... Eu estou sem corridinha aqui, mas corridinha ajuda muito, velho. Ó. Ele está nascendo meio longe. Aí eu dou uma avançada, ó. Dou uma avançada. E aí eu lanço três. Um. Dois. Três. E puxo aqui. Agora, como ele é amigo, ele nasceu nas minhas costas, mano. Como ele é amigo, ele nasceu nas minhas costas. Mas o cara que não é amigo, ele vai nascer um pouquinho na frente ali, Antônio. E o cara já vai nascer com bomba caindo no pé dele, mano. E outra. Ele já não vai conseguir apontar. E você já vai estar com a sniper apontada pra ele, Grisar. Tá? Essa é uma dica aqui que eu uso muito na praia. Quem vê meus vídeos sabe que eu faço isso, tá? Eu uso muito na praia essa parada do lança-granado. Então, primeira dica, então, ó. Mini mapa apontando com sniper. Olha ali, ó. Deixa eu marcar de novo a posição, ó. Ó. Vê onde vai cair meus lances aí, Antônio. Vê onde vai cair meus lances. Ó. O máximo dos lances aí, ó. Vê aí, né? Ó. Pede pra um amigo aí, ó. E você se acostuma, ó. Ó. Tá caindo lá, ó. Dá uma olhada. Lá é o máximo, tá? Vai um pouquinho ainda mais pra frente ainda, ó. Que eu já tinha marcado, tá? O máximo não é bem no... Deixa eu... Deixa eu me matar aqui, mano. Gurizada, o máximo de utilização do lança-granada não é o final do zoom, valeu? Não é o final. É da metade um pouquinho pra trás, mano. Deixa eu... Deixa eu correr aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu correr aqui, ó. Ó. Aqui é a utilização. Aqui é tranquilo, ó. Aqui é fácil de usar, ó. Cara, aqui tá tranquilo. Joga pra um lado, joga pro outro. Joga pra um lado, joga pro outro. Tá? Uma dica do lança-granada, velho. É o seguinte. Na cidade, principalmente na cidade. Você vê que não tá acertando o lança-granada. É porque o seguinte. Muita gente, Antônio, fica lançando... Fica mandando o lança-granada na mesma direção, cara. E você tá vendo que não tá acertando, entendeu? Aí você tem que variar. Você tem que botar pra um lado, pro outro, pra cima e pra baixo. Que vai aumentar a chance de você acertar, ó. Muitas vezes o pessoal tá aqui, ó. Tá lá. O pessoal tá lá na cidade. Aí você manda a lança só assim, ó. Manda a lança assim, ó. E aí não tá acertando. Mano, você tem que dar uma baixada. Você tem que dar uma levantada. Você tem que dar pra um lado. Você tem que dar pro outro. Entendeu? E aí você cuida no mapa. Se o camarada começar a se mexer, porque o lança tá chegando perto, mano. O lança tá chegando perto, camarada. Tá chegando perto. Então, gurizada. A dica que eu dou aqui pra vocês, tá? Pra aumentar aí a nossa... A sua precisão primeiro é treino, tá? Você tem que conhecer o lança-granada. E depois que você pegar o treino, velho. Você já vai saber mais ou menos a distância, ó. Que altura eu vou levantar meu lança, ó. Em primeira ou terceira pessoa. Tem que se acostumar a jogar com as duas, velho. Jogar com as duas funções aí, ó. Meu lança já cai pertinho lá do Antônio, ó. Já cai pertinho do Antônio, tá? E aqui a gente vai ajustando. Na praia você ajusta. Você ajusta na praia, ó. Levanta um pouquinho, baixa um pouquinho. Levanta um pouquinho, baixa um pouquinho. Ok? E uma hora você acerta. Ok? Cada vez que você vai treinando, Antônio, vai aumentando aí a sua precisão. Valeu, gurizada. Sabia a distância, tá? Dá um mini zoom aqui, ó. E naquele pontinho ali, ó. Que eu vou mostrar pra vocês aqui. Naquele pontinho que você vai ter que se acostumar. É a utilização máxima aqui que você pode jogar, ó. Apontando tudo pra cima, ó. Tudo pra cima. Tudo pra cima. Se você apontar muito pra cima, ele não chega a pingar no chão. Ele explode antes. Então você dá uma abaixadinha aqui, ó. Que vai ser o alcance dele, ó. Tá? Vai ser o alcance do lança-granada. Que é um pouquinho mais pra trás, né, Antônio? Um pouquinho mais pra trás, né? Ó, eu vou lançar de novo lá, ó. Vocês marquem bem esse ponto, tá? Que é o ponto de utilização aí do lança-granada. O Antônio vai ficar exatamente onde eu... É bem mais pra trás. Porque tá me pegando... Tô pegando ainda no... No mapa normal, ó. Sem dar zoom, ó. Tá no ponto aí, Antônio? Tô. Ó, acho que vai mais longe, hein. Aquela hora eu tinha marcado mais longe, hein. Ó. Tá aí? Opa, pingou aqui. Vai aqui, ó. Pera aí. Agora o zoom tá diferente aqui, mano. Bora, vamos lá. Eu vou lançar mais. Vou lançar mais. Deixa eu tirar a polícia aqui, mano. Aí, ó. Tá no ponto aí? Olha ali, ó. Tem que marcar esse ponto aqui, gurizada, tá? Esse pontinho aqui, ó. Vai sumir o zoom. Sumiu, ó. Você não vê mais, ó. Mas com a sniper, ó. Você puxa a sniper, você marca o ponto, ó. É na metade, um pouquinho pra baixo, ó. Tá? Esse ponto aí é o ponto máximo que você vai usar o seu lança-granada. Valeu? Gurizada. Essa era a dica que eu queria passar pra vocês. Eu não sei se ajudou. Se não ajudou, pode dar dislike. Mas pro pessoal parar de perguntar, ok? E na cidade, velho? Aquilo que eu falei pra vocês, cara. Na cidade, é marcar uma linha reta, ok? Marca uma linha reta. E joga o lança-granada, velho. Joga. E varia a altitude e varia os lados também. Que uma hora você vai acertar, valeu? Gurizada, na cidade, eu uso muito lança-granada, cara. Ok? Na praia, também, cara. Cara, tá? Pai, eu uso muito lança-granada também, cara. Eu uso fazendo isso que eu falei pra vocês, tá? E muitas vezes, é... Cara, em primeira pessoa aqui, na praia, eu tenho um bom nível de acerto aqui no lança, valeu? E também, quando você tá um pouco mais alto, né? Nosso teleguiado aqui, que é mortal na praia, mano. Gurizada, obrigado, Antônio, por ter... Depois tu pega tudo aqui, por ter me ajudado nesse vídeo aqui, tá? Então, gurizada, primeiro é distância, tá? Saiba a distância de utilização do lança, não adianta. O cara tá lá do outro lado do... Eu vejo muito pessoal jogar assim, Antônio. O cara tá lá do outro lado da praia, os caras mandando lança, mano. Minha nossa, cara. Cara, saiba a utilização dele, mano. Puxa no zoom da sniper aqui, que você vai saber até onde você pode usar o seu lança-granada. Se ele tá nesse teu... Gurizada, se o camarada tá dentro desse zoom aqui, ó, sem sniper, ó. Se ele tá dentro desse zoom aqui, ó. Cara, ele tá muito pertinho, gurizada. Ele tá muito pertinho aqui, ó. Você não precisa nem levantar muito, Antônio, ó. É bem pouquinho que você levanta, ele já vai pegar, ó. Tá, gurizada? É bem pouquinho que levanta aqui, já vai pegar, ó. Olha aí, ó. Então, se ele tá nesse zoom aqui, ó. Dentro desse zoom pequeno, sem apontar com a sniper, tá legal, cara. Tá bem pertinho. E aqui, ó, apontou com a sniper, ó. Se ele tá... Além daquele ponto, já pega, ó. Eu já sei da minha memória que eu já criei do jogo, eu já sei que ali já pega, ó. Ali onde ele tá, já pega. Gurizada, tem gente que gosta de jogar com minimapa assim, ó. Só que assim, eu não... Eu fico perdido, tá? Em distâncias. Principalmente quando eu tô muito perto. Se eu não tô vendo, eu me perco, tá? Tem como fazer isso lá nas configurações, jogar com o mapa aberto, valeu? Tem como sempre jogar com esse mapa assim. Muita gente tri-hard usa assim. Mas eu me acostumei a usar assim, por quê? Porque na hora que eu quero, eu puxo a sniper rapidão, já vejo onde é que ele tá e já lanço e já meto o lança, valeu? Gurizada, obrigado, Antônio, por ter participado, por ter ajudado aqui. Pô, Antônio, eu tô devendo um monte de kill pra ele aqui, mano. Mas tamo junto. Obrigado, Antônio, pela força, ok? Gurizada, pelou, né? Essa era a dica. Dicas insanas pra vocês, eu já tinha ensinado isso, tá? Eu vou deixar o link aqui, ó. Não, eu vou deixar um cartãozinho aqui, vou deixar passando aqui, ó. O vídeo que eu ensinei a jogar com lança-granada também, o vídeo antigo do sargento. Esse aqui é um pouco mais atualizado, né, Antônio? Gurizada, dá um tchauzinho aí, Antônio. Quer mandar um salve pra alguém, um abraço pra alguém, Antônio? Aproveita, fala aí. Não, eu vou fazer um abraço aí, um abraço aí, força. Valeu, Gurizada. Eu queria mandar um abraço a todos os ADMs do SGT e do DSGT, valeu? Inclusive, o Antônio faz parte desse rol dos ADMs aí. Obrigado pela força sempre. Sem vocês o canal não existiria e o sargento estaria na merda. Valeu, Gurizada, pelou, na grande abraço a todos e até a próxima com mais um vídeo do canal. Dicas do sargento. Dica aqui também no PS4, velho. Tamo junto. Sniper Elite, tamo junto. É isso aí. Valeu, Gonçalo. Fui, seus apelões. Pode me matar, cara. Me mata aqui no final, porque eu te matei tanto que eu nem botei matar no final. Ah, demorou, mano. Vai. Ha, 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 demorou. Tamo junto, Gurizada Pelona. Fui. Tchau, Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti